eu estou no ambiente de metaverso exatamente estou na primeira imobiliária a ter um ambiente de metaverso e melhor ela já tem esse ambiente antes mesmo da mídia tá divulgando antes do Facebook mudar o nome dele para meta né antes de estar todo mundo falando aí o metaverso metaverso nós da exp já tínhamos o nosso metaverso exatamente a expão imobiliária 100% digital 10 anos já aí pouco mais 10 anos de mercado e vou fazer um tour hoje com você neste ambiente nós já estamos aqui em uma sala de reunião você tá vendo aí meu avatar me olhando ali na frente vou botar ele para sentar para ficar melhor pronto ele sentou ali e vou dar um zoom aqui na tela para você me ver melhor pronto este é o ambiente de metaverso essa é uma sala de reuniões onde eu posso fazer reuniões com meu cliente com parceiros né com outros corretores com qualquer corretor com qualquer dos 70 mil corretores corretores XP no mundo né e treinamentos para minha equipe e treinamentos para outros corretores então é um ambiente 100% virtual e vamos fazer um tour nele agora eu vou votar para a área de boas-vindas ou seja área inicial e vou fazer um tour inteiro para você conhecer os ambientes aqui do metaverso e fica logo gostou clica aí no vídeo né compartilha esse vídeo mostra para outros colegas que já existe o metaverso de uma imobiliária né nós da XP já temos esse metaverso aí há um tempo então compartilha esse vídeo e assim presta atenção se você ficou interessado no final eu tenho um convite para te fazer ok pronto estamos aqui na área inicial quando eu logo no metaverso da XP eu entro aqui a área de boas-vindas eu posso ir de alguns jeitos aqui e para o ambiente por exemplo eu posso vir aqui e ir direto onde eu quero então cadê global operações o Brasil operações então eu posso clicar aqui e direto lá na área do Brasil mas eu vou dar uma volta aqui primeiro para você entender quem gosta de jogo né o controle são iguais a um jogo terceira pessoa ali a área que nós estávamos aqui né saímos dali ali tem agenda e vamos passear pelo metaverso eu posso andar posso correr vou entrar aqui ó quando eu me aproximo das telas você vão ver que ela aparecendo os calendários de treinamento aonde tem ó então você tem todas as informações aqui vamos lá dar uma volta então aqui eu estou vou subir você tem uma visão geral nossa bandeira aqui porque porque a XP está presente em vários países todos esses países estão vendo as bandeiras XP está presente certo então isso aqui é um ambiente virtual então você tem aqui ó ela chegou posso interagir aqui ó botei 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 e deixa eu entrar esse aqui é um dos auditórios é o auditório mundial vamos dizer assim é onde tem nossos treinamentos em vez de você decidir deslocar aí para uma área um treinamento eu posso vir me sentar aqui ó e simplesmente prestar atenção ou se eu for um palestrante eu posso vir aqui ó e dá a fazer minha palestra no meu caso eu vou botar minha webcam para vocês e pronto então vocês estão vendo ali ó eu estou aparecendo aqui ok então você tem vou ampliar aqui o palco eu posso posso botar aqui dentro o que eu quiser para fazer minha apresentação treinamentos aqui são treinamentos focados em a nível mundial mas nós temos outras áreas na inclusive a área do brasil vamos lá para a nossa área do brasil eu venho aqui ó posso ir para a universidade vários treinamentos mas bora lá na área do brasil para você ver o que é que eu tenho aqui inclusive eu posso ter atendimento no ticket tirei um ticket ó uma assistência e aqui eu posso ter uma assistência o que é que eu tenho aqui no brasil eu tenho os offices sala de meditação reuniões eu tenho a área técnica aqui o suporte tá aqui também né então eu posso ir para o suporte então eu tenho aqui por exemplo eu cancelar o ticket para não ficar aberto e pronto eu tenho aqui informações gerais vamos entrar para a gente ver aqui ó tem uma sala aqui com todas as informações nosso portal o octa que aqui você tem todas as ferramentas disponíveis você tem aqui o workplace que é um facebook interno do da exp onde estão os 70 mil corretores você tem aqui informações você tem aqui a equipe de os especialistas do back office ou ou seja as pessoas do on board que dão suporte para gente luiz bacelos é o nosso ceo hoje é o presidente do brasil mariano um suporte assim fantástico aí você tem outras pessoas marcos aqui que é um cara fenomenal e aqui você tem todas as informações a junte-se a nós vou falar disso aqui depois como é que você se torna o corretor exp lembrando eu não vou explicar o que é a exp hoje eu quero só fazer um tour com você dentro das áreas vamos voltar lá de novo no brasil que acabou a gente saindo pronto então vimos ali aqui eu tenho o que ó sala de reuniões e eu posso chegar aqui e formatar minha sala de reunião olha até já apareceu ali anderson ventinho aqui ó então aqui eu vou fazer o que eu quero certo vou botar aqui uma e pronto uma cadeira só uma mesa só no caso vou botar os uns aqui que eu quero então dá para fazer gente muita muita coisa botar o normal e aqui eu posso ter acesso a esses estelões então posso fazer uma reunião aqui com o cliente com o investidor com parceiro e apresentar várias coisas aqui dentro lembrando a exp1 a todo o ambiente dela é digital certo todo o ambiente dela é digital e sair de novo pronto vamos dar uma volta aqui então você tem a vida vamos entrar aqui videoteca o que é que você tem leão estão vendo que eu tô passando e ele tá acendendo os quadros vem aqui e se eu pegar ele abriu aqui cliquei ele abriu o navegador e pronto então aqui eu vou vim e vou acessar aquilo que eu tiver interesse em acessar né tá aqui ó E aí e aqui eu acesso e vou acesso 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 o vídeo né e vou estudando aqui dentro então realmente o ambiente metaverso né a primeira imobiliária e o ambiente 100% metaverso Pronto estamos aqui agora na nossa área né de eventos e na hora na área de parceiros xp então vamos dar uma olhada aqui como se fosse uma feira Então você tem os estandes dos parceiros ó aqui dentro Você tem todos os estandes todos os parceiros do estandes são estandes virtuais Então você vai se aproximar aqui o que a Crian Rata tem para oferecer E você vem cá na outra Deu o mapa ali dos Estados Unidos Aí é se preparar Então você roda aqui e vem nos eventos regionais nos eventos no Brasil os parceiros brasileiros vão estar aqui também Expondo Apresentando as condições e os serviços dele ou o produto dele para nós corretores xp que normalmente nós temos condições diferenciadas Então essa aqui é uma área de parceiros Estou gravando esse vídeo no domingo Então você percebe que Ele mostra aqui Ele mostra aqui ó só tem eu aqui nessa área Pronto corretor Meu objetivo nesse vídeo é você apresentar fazer um tour rápido Você entender que existe uma imobiliária já no metaverso Que essa realidade não está tão distante assim da gente não Porque às vezes nós vimos tanto falar ali metaverso Metaverso e imaginamos que está tão distante Estão distante mas não Já existe uma imobiliária Há já algum tempo Que tem um ambiente no metaverso Que somos nós da exp E se você gostou Gosta dessa parte de tecnologia Quer entender como fazer parte do time da exp Quer entender como fazer parte do meu time Aqui embaixo do vídeo tem um link do meu WhatsApp Clica fala direto comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas E apresentar o passo a passo para você participar da seleção E quem sabe vem fazer parte do nosso time da exp Então clica aí fala direto comigo Bota nos comentários aí o que você gostou O que você não gostou Clica no gostei Se você não é inscrito ainda nesse canal Se inscreva no canal E para você entender mais nesse mercado digital Nesse mundo imobiliário digital Tem um vídeo aqui do lado Clica nele que eu vou te mostrar todos os passos Para você entrar no mercado digital Exatamente você vai aprender passo a passo De como você vai fazer parte do mercado digital E caso não seja inscrito aqui do lado Clique na minha foto aqui E você vai se inscrever no canal Nos vemos no próximo vídeo Fui